Salve, salve rapaziada, tudo bem? Chegamos juntos em mais um vídeo aqui no Tática Didática, dessa vez para falar a respeito do Grêmio que teve uma estreia, vamos dizer assim, de um novo treinador, o Thiago Gomes, que na verdade é auxiliar, assumiu o pepino, pegou o pepino para ele, na verdade o diretorio colocou a batata quente para ele para comandar o confronto contra o Fortaleza e o Grêmio foi derrotado por 1x0 jogando no Castelão, teve mudança de esquema tático, o sistema tático também modificou, enfim, vamos trazer todos esses detalhes e começar a ver se de fato é um caminho para o Grêmio tentar aí se livrar do rebaixamento, o Tricolor Gaúcho vice-lanterna com 23 pontos, 5 atrás do Santos, que é o primeiro fora da zona, mas o Grêmio tem uma partida a menos, confronto contra o Flamengo, enfim, vamos trazer a análise pedindo para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like no vídeo que é muito importante, olhar o nosso clube de membros que tem uma série de benefícios, enfim, depois da vinheta, a análise do Grêmio de Thiago Gomes. Pois bem, Matheus Guelli, trazendo aqui a imagem do nosso querido Tática Nordestina, do nosso Gabriel Xavier, já pedindo para a rapaziada já se inscrever, já dar uma moral também no canal e nas outras redes sociais, o Grêmio começa com uma formação diferente do que nós estávamos acostumados, né? O Thiago Gomes já mandou a campo um 3-5-2, três zagueiros ali, Juan Rodrigues e Kahneman, ele avança o Wanderson, coloca o Guilherme Guedes, que é um nome que a torcida do Grêmio pede desde o início da temporada e traz o Jean-Pierre de volta para o time titular e também aposta numa dupla de ataque mais móvel formada aí pelo Ferreirinha e pelo Alisson. O que que dá para a gente avaliar depois do jogo? Funcionou ou não funcionou? Precisa de mais tempo? O que que você conseguiu perceber desse jogo? Primeiramente é outro Thiago com outra batata quente, né? Ou com a mesma batata quente no Grêmio, né? Primeiro no ano foi o Thiago Nunes, que assumiu depois da saída do maior ídolo da história do clube, uma saída da Libertadores, na pré-Libertadores, time precisando de uma reformulação urgente, muitos jogadores velhos, velhos, velhos não, né? Porque tem muitos jogadores com mais idade, mas me refiro fisicamente, muito mal fisicamente. E agora o Thiago Gomes assume, né? Tem um... As pessoas têm muito... Vem muito futuro nele, não. O Renato quis trazer ele para o Flamengo quando veio. O Grêmio segurou. Ele veio, se não me engano, do esporte para o Grêmio. Dizem ser muito capacitado. E primeiramente ele teve que ir com essa escalação porque nos últimos jogos o Grêmio teve muitos desfalques por lesão e por cartão, né? No último jogo eram 12 pendurados. Teve Rafinha, Thiago Santos, muitos jogadores suspensos da última rodada do Santos para essa. Então ele teve a campo com uma formação diferente, né? Ele usou o Guilherme Guedes, como você falou. No meio, ele usou o Darlan, que para mim deu uma dinâmica diferente para esse meio-campo. O Darlan polvoa mais o campo, a saída de bola ele consegue fazer. Ele polvoa o meio-campo, ele pisa na área. Ele gosta de estar perto da bola. E isso fez com que o jogo do Jean-Pierre, que é um cara que divide muitas opiniões na torcida do Grêmio. Metade é homem ou odeio. Tem gente que perde ele, tem que cestular o 10 e tem gente que quer ele fora. Quanto mais rápido fora do Grêmio, é melhor. Mas a partida do Jean-Pierre foi muito boa. Assim, muito boa. Não vou dizer, o pessoal do Grêmio vai falar, ah, mas ele não fez nada. Mas na medida do possível, ele conseguiu jogar. As melhores chances do Grêmio saíram quando ele tocava na bola, quando ele construía. ele teve muito mais liberdade em campo, por conta dos três zagueiros, dois volantes. Fazia uma proteção, então ele circulava onde estava a bola, ele estava, chegava próximo, distribuía. O Grêmio, diferente dos outros partidos, né? Parecia que era o... Os jogadores pediram isso, um time que construísse o jogo. Precisava construir. O Grêmio tem jogadores bons para a construção. Não tanto na saída de bola com o Geromeu e Kahneman, mas o Juan e Rodrigues conseguem um pouco construir. O Wanderson é muito bom, o Rafinha faz muito bem isso, mas estava suspenso. Então, o time começou a ficar mais próximo, tocar mais a bola. E a bola chegava mais limpa no Jean-Pierre. Então, ele conseguia, com dois atacantes mais móveis, pifar, né? Como ele falou lá no Sul, a bola mais rápida para o Alisson e para o Ferreirinha, que tiveram chances de fazer o gol, tomavam mais decisões. Mas o Grêmio, o gol foi no... Trinta e poucos minutos do segundo tempo. Até ali, o Grêmio parecia uma cara de um time. Assim, não vou dizer que, meu Deus, vai para o G4 agora. Mas parecia que eles se juntaram e falaram, a gente não pode ficar trocando com o adversário. A gente tem que diminuir o ritmo do adversário. A gente está numa má fase, então a gente precisa se entrar no que a gente tem que fazer. Diminui, toca a bola, cansa o adversário, porque antes o Grêmio nunca cansava. Quando não tinha bola, baixava a linha, porque os jogadores também, que estavam jogando hoje, não combatiam tão bem. Então, você não consegue marcar com o Jean-Pierre, com o Ferreirinha, muitas vezes, Alisson. Então, eles baixavam a bola, ou baixavam as linhas e corriam um pouco. Marcavam, saltavam mais rápido, não cortavam a distância para o gol, né? Assim, protegiam mais o gol. E o time foi concentrado até a metade do segundo tempo ali, quando começou já mostrou um sinal de desespero, que não conseguia chegar ao gol e também estava tomando um... O Fortaleza começou a criar muito, o Breno salvou diversas chances. Até que num erro de marcação na linha, né? Como eu falei, os encaixes do Grêmio, se não me engano, o Kahneman saltou e sobrou um espaço muito grande entre o lateral esquerdo... Traz a imagem aqui, ó. Do gol? Traz a imagem aí, do gol. Então... É cachorro sozinho, né? Sim. Um zagueiro sobe, se eu não me engano, o Kahneman ou o... Eu não lembro qual foi. E sobrou um espaço muito grande entre a área, o lateral e o zagueiro central. Então, o Pikachu teve tempo de dominar a bola, olhar, chutar, escolher o canto, chutar. E depois daí foi um desespero total. Bateu o desespero no Grêmio, óbvio. Aí ele veio com o Diego Souza e Elias no ataque. E era o Diego Souza que vinha na intermediária buscar a bola e armar. Então, foi um desespero total do Grêmio depois disso. Óbvio, porque a situação é desesperadora. Mas o time parece... Até esse ponto, como eu falei, tinha a cara de um time que tentava construir, ter a bola, inteligência pra não ficar correndo muito, não ficar se desgastando. O Grêmio perdia muito na segunda etapa fisicamente, porque ficava correndo atrás. Perseguindo por campo muito longo. Então, baixou as linhas, correu menos. Teve um jogo mais regular. Não foi aquele jogo que o Grêmio fazia. Chutava 10 bolas, mas tomava 10 bolas. Foi o jogo mais seguro do Grêmio. E quando a gente olha também as estatísticas, vou compartilhar a tela do Footstats, que eu sempre gosto de trazer, porque tem alguns números que são importantes pra gente ler. Primeiro é o mapa de calor do Jean-Pierre, que você citou. Você vê aí um jogador bem mais participativo, caindo pelos dois lados do campo, pela meia esquerda e pela meia direita. Então, isso é uma característica interessante. Mas um Grêmio ainda com muita dificuldade de organização, Ogueli, quando a gente analisa o time como um todo. E aí, quando a gente vê o mapa de calor como um todo, a gente vê ainda uma repetição do que era o time do Filipão, né? Um time que jogava pelos lados, um time que buscava a jogada lateral, tanto que ele coloca o Rafinha pela esquerda, né? Pra tentar ganhar bons laterais em ambos os lados, mas com uma dificuldade pelo meio. Então, assim, isso ainda persiste. Óbvio que o Thiago Gomes não vai conseguir arrumar isso em um jogo, com pouquíssimo tempo de treinamento, por mais que ele esteja lá dentro do dia-a-dia do clube. Mas ainda peca, né? O Grêmio ainda peca. Mas eu penso que essa saída dos três zagueiros seja interessante pra dar essa consistência. Óbvio que teve a falha no lance do gol, né? A marcação errada. Mas é porque também é natural de um sistema que os jogadores não estão acostumados, né? Então, essa questão do próprio encaixe da marcação, quando um sai da linha pra marcar o espaço que gera, quem tem que cobrir, isso é uma coisa que somente o entrosamento vai trazer, né? E isso ficou muito claro agora no jogo contra Fortaleza. O outro detalhe que você trouxe que é interessante é o Grêmio tocou mais. Você falou, né, do Grêmio ter que controlar o ritmo no jogo. A posse de bola foi praticamente igual, foi 52-48. E o Grêmio trocou mais passes do que o Fortaleza. O Grêmio trocou 332 passes, enquanto o Fortaleza 286. Ou seja, mostra isso que você tá falando, né? Como que o time buscava ter esse controle, evitar deixar a bola com o adversário muito tempo, pra ele poder criar, pra ele poder ter muitas vantagens aí dentro de campo. Mas pra gente caminhar pro final, eu queria que você falasse o que você achou desse ataque mais móvel. Alisson e Ferreirinha, você acha que pode ser uma saída? Ou como era feito no Grêmio do Filipão ali, com o jogador mais de área, pra brigar com os zagueiros, bola aérea, como o Borra, seja mais interessante? Falando ali da posse de bola e dos passes, o Grêmio tentava sair, né? E como você falou, tentava sair curto. Quando chegava já no meio-campo, o Jean-Pierre, tinha muito campo pra correr, então perdia a bola, assim, não conseguia mais construir, né? Não tinha mais alguém próximo dele pra chegar. Então, o Grêmio tentava atrair o jogador com uma saída com mais jogadores, uma saída mais sustentada, atrair o Fortaleza, essa bola chegava no Jean-Pierre, e o Jean-Pierre acionava os atacantes rápido. Então, essa foi a diferença do Grêmio, que eu acho uma boa saída, porque se você não tá conseguindo construir, se você não tá conseguindo jogar 90 minutos, então, ter essa bola mais rápida, o Diego Souza servia muito pro sistema do Renato, do Filipão também, que era um jogador que não era só diária. Você jogava a bola no Diego Souza, o Diego Souza fazia o pivô, matava a bola, esperava o Grêmio sair e construía, né? Fazer esse chutão, às vezes, é estratégia, não é feio, é estratégia. A bola chega no Diego Souza, ele ganhava no pivô, traia um adversário, e nessa situação, acho que a bola é mais rápida, você conta mais com os laterais, que sobem muito rápido, você tem o Wanderson, você tem o Guedes pela direita, o Wanderson pela esquerda, o Guedes. Acho que é uma saída pro Grêmio, que ainda tem jogadores como o Campais, que a torcida do Grêmio tem uma esperança que ele possa ajudar. Então, o jogador também é muito rápido, não é um meio, não é um ponto, eles chamam de enganche, é um cara que toca menos na bola, ele é muito rápido nas ações pra acelerar esse jogo, acelerar essa partida. Então, pode ser que essas peças se encaixem no Grêmio, e tem que encaixar, né? Porque tá acabando o campeonato, o Grêmio precisa de, se não me engano, 50% do Luz, até o final da... até o final das 14 rodadas, são sete vitórias que o Grêmio precisa, e... mas é um jogo menos pior do que o Grêmio fazia. Assim, até onde o Grêmio tomou gol, era um jogo bem menos pior do que os outros. É, agora a questão é saber se, a partir de agora, o Grêmio vai ter, né, essa condição aí de conseguir se recuperar no campeonato. a gente sabe que não é fácil, são cinco pontos, ainda são 14 jogos ainda em disputa, né? Um deles é contra o Flamengo, que é um jogo atrasado, e você ainda tem mais 13. Dá pro Grêmio tirar, mas, ainda assim, pelas aquelas matemáticas do famoso 45 pontos, né? Que é um número meio que mágico pra galera escapar do rebaixamento, o Grêmio precisaria de 22, o que representa aí sete vitórias em 14 jogos. as sete vitórias e um empate em 14 jogos. Então, é uma meta complicada, mas, o mais importante, eu acho, pro torcedor do Grêmio é perceber alguma mudança, né? Eu acho que talvez essa questão de alguma modificação pode ser aí um alento pro torcedor do Grêmio continuar acreditando aí na fuga do rebaixamento. É isso. Bom, pessoal, a gente vai continuar acompanhando o Grêmio, a gente tem essa parceria com o Portal do Gremista, portaldogremista.com.br, então você tem lá todas as informações e a gente vai também acompanhar mais de perto esse trabalho inicial do Tiago Gomes e essa sequência também do Grêmio. Lembrando pra você divulgar esse conteúdo pelas redes sociais, deixar o like, ativar o sininho pra receber as notificações, se inscrever aqui no canal e olhar o nosso clube de membros também que tem muito benefício legal, muito benefício bacana pra você poder aproveitar e também ajudar o nosso projeto a crescer. Por isso, siga, curta, compartilha o Tati Didático. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.